Música O bicho geográfico é um parasita frequentemente encontrado nos animais domésticos, principalmente cães e gatos, e é responsável por causar a síndrome da larva migranscutânea, já que o parasita consiga penetrar a pele através de feridas ou cortes elevar ao aparecimento de sintomas como coceira e vermelhidão. Música Há duas espécies principais de bicho geográfico, o anquilostoma brasiliense e o anquilostoma caninum, cujos ovos podem ser liberados nas fezes de cães e gatos, que eclodem no zolo e liberam as larvas, que podem facilmente entrar na pele das pessoas que têm contato ou direto com as fezes desses animais. Música P.R.I.N.C.I.P.A.I.S.S.M.I.O.C.R.C.A.D. é 4 a 8 semanas após a infecção, mas é importante fazer o tratamento de acordo com a recomendação do médico para evitar complicações na pele e aliviar os sintomas da doença. P.R.I.N.C.I.P.A.I.S.S.I.N.T.O.M.A.S. Os sintomas de bicho geográfico podem demorar algumas semanas ou meses para aparecer, porque na maioria dos casos os parasitas ficam adormecidos debaixo da pele. Música Porém, quando exigem, geram sintomas como dois pontos coceira na pele, que costuma piorar durante a noite. Ponto e virgula sensação de movimento, por baixo da pele. Ponto e virgula vermelhidão na pele é semelhante a um caminho tortuoso, que é por onde a larva passa. Ponto e virgula inchaça na pele. Música Na forma ativa da doença, virgula e acento agudo, C.O.M.U.A.M.O.D.S.A.R.V.A.R.Q.U.A.L.S.A.T.U.A.V.A.I.A.V.A.N.C. C.E.D.L.A.N.D.O.C.A.R.C.A.D.E.1. Quimporadiana pele, vírgula e logo que seja identificada devem se iniciar o seu tratamento. Saibar é conhecer os sintomas de bicho geográfico. C.I.C.L.O.D.E.V.I.D.A.D.O.B.I.C.H.O.G.E.O.G.R.A. Atenção do assento agudo ficea o ciclo devido adobe súgeográfico começa quando animais domésticos ingeriam alimentos contaminados como o parásita. Seja o anquilostoma brasiliense ou o anquilostoma canino. Música No ambiente, as larvas sanhas liberadas dos ovos ficam livres no zoolo, podendo contaminar as pessoas quando há aferida na pele, por exemplo. C.O.M.O.T.R.A.T.A.R.O.T.R.A.M.N.T.O.P.A.R.O.B.I.H.O.G.R.A.C.O.D.V.E.S.R.O.R.I.N.T.O.P.O.R.U.M.D.R.M.A.T.O.L.O.G.I.S.T.A. Normalmente é feito como uso de remédios como tiabendazol, albendazol ou mebendazol, que podem ser usados na forma de pomada, quando a doença está ainda no início, ou na forma de comprimidos, quando o bicho geográfico é descoberto mais tarde. G.O.M.O.T.R.A.M.T.E.O.S.S.N.T.O.M.A.S.D.O.B.I.C.H.O.G.O.G.O.G.R.A.C.O.R.A.C.O.R.E.D.U.Z.M.C.R.C.A.D.E. 2 a 3 dias após o início do tratamento vírgula, sendo importante exerguir o tratamento até o fim para garantir que a larva é completamente eliminada. a larva é completamente eliminada do corpo. Entenda como é feito o tratamento para bicho geográfico.com.oprvnir para prevenir o bicho geográfico vírgula deve-se evitar andar descalço em locais que tenha cães e gatos vírgula e recolher as fezes dos animais para que elas não contaminem o solo. Além disso vírgula é importante levar os animais ao veterinário para que eles também sejam tratados através de ovos ou de remédios que combatemos parásitas responsáveis pela larva migranscutânea vírgula evitando que os animais transmitam estas para as pessoas. Tchau! 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 Tchau!